Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa paletinha aqui da Naked Basics Vou ensinar pra vocês a fazer essa maquiagem com ela e mostrar também, gente, o tanto que é mais prático, né? Olha o tamanzinho que ela é, vem com essas sombras Lá no blog eu vou deixar todas elas em swatch, vou mostrar a foto bem de pertinho pra vocês verem a pigmentação dela E essa paletinha aqui é uma paletinha muito boa que dá pra levar em viagem Eu gosto de minha sobrancelha com ela, ficou bem da minha cor mesmo, adorei Eu fiz toda essa maquiagem só usando ela e quem me deu essa paletinha pra me testar foi a Cléia da lojinha Rosa Choque Ela é a réplica, tá, gente? Tá num precinho bem bom, bem bonzinho E vamos lá pro tutorial Com um pincel pra corretivo eu vou usar a base de sombra da Naked Vou passar em toda a minha pálpebra A primeira cor que eu vou utilizar vai ser essa primeira, com o pincelzinho de sombra Vamos vim do cantinho interno E subindo aqui assim, ó Já fazendo mais ou menos a marcação da onde vai ficar o preto Vou pegar assim, ó Com batidinhas, tá? Que aplica, gente Pra poder fixar a cor Agora eu vou vim com esse begezinho aqui Com o mesmo pincelzinho Agora abaixo da primeira corzinha que eu passei Eu vou vim com esse amarelinho E vou esfumar os dois Pra fazer aquela marcação Vou usar esse pincel chanfrado e o delineador preto Eu vou começar Bem do cantinho E depois eu vou fazer na marcação, gente Eu não vou ficar falando agora porque senão eu vou tremer a maquiagem todinha Ó, começa bem assim, bem fininho mesmo E vai descendo Acho que ficou muito curvadinho Ó, vai ficar mais ou menos assim Agora eu vou vim com mais delineador Pra ficar mais forte agora essa marcação Vou pegar E trazer pra cima Assim, ó Esse delineador que eu fiz Pincel fofinho Pra esfumar Esse pincel, gente Vai tá limpinho na hora De fazer essa parte aqui Que eu vou só esfumar, tá Esse pretinho Pra dar o degradê do esfumado no preto Eu vou usar esse marrom Com o pincel fofinho Agora eu troquei de pincel Vim com mais Fofinho Pra dar um esfumado mais bonito Aqui, ó Fazendo assim Abaixo da sobrancelha Eu vou usar Esse bege clarinho Vou pegar esse bege De passar a gente A sobrancelha Bem aqui assim, ó No arqueado da sobrancelha E a partir daqui, gente A gente vai esfumando Até ver onde fica bom Vou pegar o pretinho Com esse pincelzinho caneta Pra poder esfumar Esse delineador Aqui, ó Porque senão fica muito Estranho Estranho Agora, gente Daqui pra frente É no olhômetro, né Você vai vendo Onde que precisa esfumar mais Pra ficar mais parecido Com o outro lado E tudo mais Aí eu vou continuar Aqui esfumando E fazendo marrom Com preto Até ficar igual Do outro lado Pra finalizar A parte superior do olho Eu vou vir com o mesmo delineador E o mesmo pincelzinho Vou fazer o delineado O interessante Quando a gente tá trabalhando Com um delineador É que a gente tem que fazer De pouquinho em pouquinho Pra ficar a marcação certa Porque se fizer uma linha De uma vez É muito mais difícil De sair Igual o outro olho Ó Primeiro eu faço Essa marcação Pra depois Começar a puxar A gente tem que fazer 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 Agora eu vou vir com o lápis preto Da Natura E passar aqui A linha d'água Descer um pouquinho E descer esse amarelinho pra cá A máscara de cílios que eu vou usar É a Colossal da Maybelline Agora pra corrigir a minha sobrancelha Vou usar esse pincel chanfrado Ele é bem durinho Com esse marronzinho aqui Vou começando a corrigir a sobrancelha Desde o início A sombra O pincel meio úmido Dá toda a diferença na hora que for fazer a sobrancelha Eu puxo aqui pra cima Com essa marcação em cima também Agora eu vou preparar minha pele E aplicar o cílios postiço E venho com o resultado pra vocês A maquiagem então ficou assim Gente, olha só Ficou um concovo bem marcado Dá a impressão que você tem um olhão bem bonito E tá aí o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem Eu nunca tinha feito uma maquiagem assim Ela parece um cut crease Só que não termina Que nem eu fazia antes e tal E todos os produtinhos que eu usei Pra fazer minha pele Pra fazer o olho e tudo mais Onde é que compra e tudo Eu vou deixar na descrição No link aqui abaixo Lá no blog, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Um super beijo Tchau, tchau Gente, eu só usei essa paletinha aqui Olha só pra vocês verem Da naked belle Pfff Pfff Aaaaaah Tchau.